Gente, eu acho lindo essa cachoeira aqui, viu? Tem que respeitar. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Eu também vou com você, eu também vou com a banha. Não, eu também vou me jogar na água. Ah, venha, 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 venha. Ah, Biel, ô Biel, me lembro como hoje você tomava banho com o quê, Biel? Balde e o copo, copo de quê? De caneca, de tomar café, Biel. E o que se chama banho de cuia? E o que você toma banho agora, Biel? Cachoeira. Onde fica essa cachoeira? Perto da sua casa. Água cristalina. Água é cristalina, serolita. Água tratada, água limpa, hein? Não é essa água suja da Ibaza que vocês tomam banho dentro do chuveiro. É água, água grana fina. E o que você vai fazer, Biel? Se banhar nela.